A Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas está contratando estagiários para compor a equipe de cuidadores de alunos especiais nas escolas e centros de educação infantil do município. Embora a Rede Municipal de Ensino já tenha profissionais disponíveis para realizar acompanhamento específico aos alunos matriculados nas escolas e centros de educação infantil em Três Lagoas, conforme preconiza a lei, com o aumento da demanda, atualmente existe necessidade de mais profissionais para ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Alguns estudantes, devido ao período remoto que eles estavam por conta da pandemia, eles estão retornando pelo retorno agora de 100% dos estudantes. Então, alguns estudantes estão sem os estagiários, porém a Prefeitura, a Secretaria de Educação está contratando, não tem dificuldade nenhuma em relação a isso, porém a demanda dessas inscrições está bem devagar. Então, nós estamos fazendo esse chamamento para os graduandos de pedagogia, de educação física e da área de letras. Quem tiver interesse pode ir até a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para fazer a inscrição. Todos os inscritos serão submetidos a uma entrevista. Atualmente, o município tem cerca de 30 profissionais para atender os 380 alunos matriculados na rede municipal de ensino com condições especiais. Não há restrição para matrícula, pois conforme a lei preconiza, o município trabalha com a inclusão e se adequa para atender a demanda. A coordenadora do Núcleo de Educação Especial explica como é feito o acompanhamento aos alunos, lembrando que os estagiários são destinados às crianças que realmente necessitam de acompanhamento, porque um dos objetivos em sala de aula é trabalhar a autonomia da criança para que haja melhor desenvolvimento. Embora os estudantes tenham algum tipo de deficiência, nem todos têm a necessidade deste acompanhante, no caso desse estagiário, para poder auxiliá-lo. Sempre lembrando que o responsável pelo estudante é o professor regente. O estagiário acompanha e dá o apoio mediante as orientações desse profissional, do professor regente, para ele poder acompanhar essa criança dentro da sala de aula. Porque nós trabalhamos dentro de uma perspectiva de autonomia desses estudantes. Então nós colocamos os estagiários realmente para as crianças que precisam desse auxílio, tanto na locomoção, tanto na parte de atividades práticas de vida diária, e também esse apoio que com certeza ele é de extrema importância para esse aluno que dele necessita dentro das escolas. Miriam ainda deixa um recado aos pais de alunos especiais que já tiveram algum tipo de queixa em relação ao cuidado e desenvolvimento da criança em sala de aula. Ela explica sobre a preocupação de cada profissional, mas reforça o estímulo aplicado para a independência daquelas crianças que apresentam condições de forma gradativa para realizarem as suas atividades de maneira autossuficiente. Tanto os profissionais, professores, gestores, a gente tem muita preocupação, obviamente, em atender essas crianças da melhor maneira possível. O que a gente pede aos pais em relação à criança que realmente desse auxílio necessita, de um estagiário, de um cuidador de apoio, a gente pede assim, um pouco de paciência, porque nós estamos fazendo esse contrato, porém a gente gostaria também de um entendimento que embora tenha-se um laudo e apresenta-se um laudo médico com algum tipo de deficiência, conforme a lei preconiza, nós trabalhamos dentro de uma política de autonomia desses estudantes. A gente não quer uma dependência, a gente quer uma independência. E quando há esse estagiário, essa retirada vai ser feita gradativamente para trabalhar a independência dessa criança. É esse o nosso maior objetivo. Atualmente, a Rede Municipal de Ensino conta com oito salas de atendimento educacional especializada disponibilizada pelo MEC, o Ministério da Educação. E para este atendimento, são oito profissionais legalmente instituídos para realizar o atendimento neste espaço devidamente estruturado. Inclusive, estamos tendo a captação de uma verba que está chegando para equipar essas salas de atendimento educacional especializado. Ou seja, como que é esse atendimento? Estudantes que estão em outra escola e que desse atendimento educacional especializado necessitam no contraturno, eles são atendidos nessas unidades escolares. Estudantes que estão em uma escola e 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 que estão em uma escola. A CIDADE NO BRASIL